Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo para o nosso canal Giza Costa da Dica E gente, chegou o grande dia, tá? Muita gente me pediu aí, Giza, mostra os teus garimpos, mostra os teus garimpos Então, hoje eu vou mostrar os meus garimpos, tá? Deixa só para mostrar para vocês como vocês têm uma ideia da quantidade, tá? Ó, eu garimpei tudo isso aqui, tá? Tá misturado, tem roupa para os meus filhos, roupa para mim, tá? Aqui é só roupas para meu consumo, tá? Não é para venda, tá? E eu estou garimpando para uma cliente aí Depois, quando eu terminar de garimpar as peças, eu vou mostrar para vocês num vídeo quais peças que eu comprei para ela, tá? E vou falar um pouquinho mais sobre envio, tá gente? Eu pretendo gravar nesse mesmo vídeo mostrando as peças dela, falar sobre o envio E antes de começar o vídeo, gente, eu já quero falar o seguinte Esse último vídeo que eu postei aí do Feirão de 1 Real da Igreja Cristo Operário, que é aqui no Rio Grande do Sul, tá? Em São Neopoldo, é na principal da Vila Brás, tá? Perto da Escola João Goulart Gente, o que acontece? Eu fui editar a última parte, que era a terceira parte, e deu um pequeno vídeo, tá? Deu cinco minutos, então eu não vou postar um vídeo de cinco minutos, né? Eu vou fazer ele mais longo, no mínimo uns 20 aí, porque tem muita roupa para mostrar Então, vale a pena eu voltar lá e gravar mais um pouco e mostrar para vocês um vídeo mais longo, né? Porque eu sei que vocês gostam de vídeo de brechó Então, nesse vídeo de hoje, especificamente, são os meus garimpos do brechó do Feirão, tá? Que eu fiz no Feirão E também do... Daquele brechó que eu fui, que tem essa foto... Eu vou deixar a foto aqui, tá? Do último brechó, dos dois brechós que eu comprei essas roupas, tá? Vou deixar aqui nos cantinhos aqui as fotos, vocês vão ver Então, esse vai ser o vídeo de hoje, espero que vocês gostem dos meus garimpos Já deixa like, gente, se inscreve no meu canal, meu povo Para de só visualizar, o percentual de gente que mais visualiza do que se inscreve é muito grande, tá? Dá uma moral aí para o canal, gente Bora aí chegar a 10 mil inscritos, né? Estou trabalhando, suando a camisa, trazendo bastante conteúdo de brechó Que eu sei que muita gente gosta, muita gente está no meu canal por causa disso Além de eu gostar de postar outros tipos de vídeo, eu estou dando prioridade, tá? Até porque tem muitas pessoas que gostam E eu também gosto, e eu tenho muito brechó aqui Então, acho que vale a pena eu explorar esse universo, né? Da moda sustentável, consumo consciente, tá? Então, bora parar de conversar, jogar a conversa fora Já dei minhas informações, já falei Você que é novo, você que é nova Muito bem-vindo aí no canal, tá bom, gente? E bora lá conferir os meus garimpos, tá? E eu vou começar com roupa infantil Porque eu comprei sim, né? Para os meus filhotes Algumas pecinhas eu não vou conseguir mostrar agora Porque a Isadora está na casa do pai e ela levou, tá? Comprei sandalinha, comprei sapatilha para ela Comprei short, blusinha, chinelo Comprei alguns calçadinhos e está tudo lá, tá? Então, quando ela voltar para casa Eu vou pegar, eu vou garimpar mais ainda para mim, tá? E aí eu mostro em outro vídeo mais garimpos Então, bora lá conferir os meus garimpos Eu vou começar com roupa infantil, tá, gente? Que é o que eu menos mostro no canal Ó, eu peguei blusinhas assim para ela, tá? A um real Para a Isadora, ó Essa aqui ficou um pouquinho apertada Mas dá para usar, tá, gente? Ó Olha que linda essa estampa Eu amei essa estampa Super bonitinha, olha Eu queria uma adulta assim para mim Com essa estampa Olha que linda Tá bom, gente? Ó Pecinhas de um real, tá? Comprei essa aqui também Essa eu não comprei no verão, tá, gente? Eu comprei em outro brechó Olha que legal De bicicleta Olha que linda Comprei para ela também Eu adoro essa malha Ela é bem fininha Ela é super fresquinha Agora para o verão Tá? São roupinhas de um real, tá, gente? Acho que a maioria que eu comprei aqui Eu acho que é um real No máximo dois reais, tá? Comprei essa blusa aqui que eu amei Ela também gostou bastante Olha que linda É escrito Love Aí tem esse lacinho aqui Ó, de manguinha comprida Para ela ir para a escola Agora no inverno, ó Para ir numa festinha Para ela sair Olha que linda Tá? Bem bonita Comprei essa leg Eu quase que não trouxe essa leg Porque ela estava com rasgadinho Mas depois eu pensei Poxa vida, né? Por um real Ela está só assim, ó Mas por um real, né, gente? Vale a pena costurar E para ela usar O resto está super inteirinho, ó Super inteirinho, então Não vale a pena eu deixar E ela gostou bastante, tá? Está super bonita Ela ama leg Deixa eu continuar aqui no infantil Gente, ignorem os barulhos aí de mensagem, tá? Eu estou conversando com o cliente pelo WhatsApp Então, ela fica me mandando mensagem Olha essa aqui Eu amei essa blusinha Nossa Eu amei Olha, está escrito ali Girl Acho que é girl Menina, ó Que linda Garota, ó Acho que é, né, gente? Inglês Olha que linda Eu amei Essa estampa Para fazer um... E ela está super inteirinha, gente Super novinha, assim, tá? Por um real, nossa Super achadinho Comprei essa aqui do Mickey Ó, do Mickey Tamanho M Ela é grandinha, tá? Tamanho M Essa aqui eu lembrei da Michelle Uma escrita que eu tenho Ela ama coisas da Disney Ela vai ver uma camisa Que eu comprei aqui com o personagem Ela ficou louca Olha que linda Então, Michelle Olha, para você que ama Disney Ama Mickey, Minnie Comprei essa aqui também, gente Olha que linda Eu amei Está escrito Diva Ó Ela tem assim O tecido dela Pega aquele espelhinho, tá? Não é? Mas ela é super quentinha, tá? Ela tem uma pelujizinha Por fora E ela é super quentinha Ela está com ovaria Ela está com defeitinho também, ó Mas nada que uma costura Não resolva, né, gente? Tem roupas que valem a pena comprar, ó Dependendo do estragado, né? Essa aqui, por exemplo E eu amei Escrito Diva Olha que linda Criança não tem roupa que chegue, né? Deixa eu ver O que mais que tem infantil aqui Comprei também para ela Esse blusãozinho de lã aqui Ó Essa malha, ó De linho, ó Que bonitinha Comprei Eu não sei se ela é um tamanho adulto, gente Talvez ela seja um P adulto Mas como ela é fortinha Serviu nela, tá? Vai servir nela Para usar Baixa de casacos grosso No inverno Nossa, isso aqui é ouro, né? Deixa super quentinha Comprei essa camisa aqui Para o meu sobrinho Que eu amei, ó Que linda essa camisa Eu amei para o meu sobrinho Ele tem três aninhos, olha Que linda Isso aqui tu pode jogar com uma regatinha Com uma blusinha básica por baixo Deixar ela aberta Fechada Para fazer um lookzinho bem bacana Isso aqui é dela própria, tá? Gente, não é Está super costuradinho Não é É da peça mesmo, tá? Olha que linda Tem essa estampinha aqui atrás Essa estampa, ó Tá? Eu achei ela muito fofa Muito gurizinha Assim, muito linda Para gostar De criança também Eu comprei essa camiseta do Inter Sério, eu não sei o que eu comprei Ninguém aqui em casa é colorado, né? Mas tudo bem Eu comprei Porque é da Riboc É do Inter Eu posso jogar lá no meu Facebook E vender também Então, está tudo certo, ó É a time aqui do Sul Ó, tá? Comprei um real Para mim agora O que eu comprei para mim? Eu comprei esse short aqui Só que ele está com o zíper estragado, tá? Ele veio com o zíper estragado Comprei esse short preto Que eu amei, ó Ele é dobradinho na perna Ele fica comprido Ele não é curto, tá? Eu estava procurando um shortinho assim Deixei mais longe, ó Eu estava procurando um shortinho assim Ó, estilo social, ó Tá? Muito legal Tá? Ele custou dois reais, tá, gente? Isso aqui Essas peças que eu vou mostrar agora Elas custaram dois reais Gente, eu tenho uma mania Desculpa Eu tenho uma mania De comprar esse tipo de camiseta aqui Em brechó, tá? Primeiro Por que eu compro, gente? Porque a malha é maravilhosa, tá? Ela é super fresquinha Para quem gosta de fazer esporte Caminhada, correr Igual eu que ando muito de bicicleta Ela é muito legal, tá? A malha dela é assim Ela não pega a bolinha E como ela fala de tipo de esporte Então eu não vejo problema em usar Por exemplo, isso aqui É de uma maratona De revezamento Da Paquetá Então Tipo, eu uso de boa, né? Vamos fingir que eu fui lá Na maratona Eu participei Eu não tenho problema com isso, tá? E aqui são os patrocinadores Então tá tudo certo Roxinha Do jeito que eu gosto Bem fresquinha Né? Tem propaganda Eu não tenho Então nem aí Tô usando Comprei esse short aqui Que depois que eu vi Que ele é Que ele tem A perna Na verdade era uma calça Eu acho Que fizeram isso aqui, ó Tá? E ele não serviu, tá, gente? Não serviu Eu gosto muito desse estilo De cintura alta, assim Porque ele aperta bem a barriga Então Deixa a gente mais retinha, né, meninas? Coloca a pancinha pra dentro Comprei Dois reais, tá? Comprei essa outra leg aqui Pra Isadora também Preta Ela tá super novinha, gente Assim, ela tá impecável essa leg Tá? Não tem nenhum rasgado Nada Ela Ela tá com sinais De que foi pouquíssimo usado Eu paguei dois reais Um real Acho que eu paguei nela, ó Preta Eu gosto Porque daí ela pode jogar Com qualquer tipo de blusa E tá arrumadinha, ó Tá? Comprei também Super achadinho Ela é bem grossa O que é muito bom Agora pro inverno Ela é suplex, tá? Então É uma malha bem boa Foi um super achado Ah, pra Isadora Eu comprei esse vestido aqui também Só que ele ficou meio curto O balonê, ó Da Jolie Ele tem esse laço aqui Na frente Olha que lindo, gente Ele é tamanho 12 Da Jolie Marca Jolie, ó Olha que bonito Tá? E ele é branquinho Assim, balonê Eu pensei em ela Usar com uma meia calça Usar com uma sapatilha Uma botinha E usar uma segunda pele Pra ir numa festa Algum evento Assim, né? Festinha de escola Mas eu não sei A Isadora Tá muito comprida, gente É que ela Tá uns dias no pai dela Quando eu vejo ela Ela tá enorme Então eu já nem sei Mais que roupa Que serve Deixa aqui, né? A gente vende A gente traz aqui Antes que cai, gente Vocês tão vendo ali no fundo, ó Minha bicicleta Bota dentro de casa, né? Deve ser na rua Se deixar na rua, a roupa Ah, peguei mais um shortinho Pra Isa, gente Olha aqui Que lindo Esse short Saia Quase não serviu nela Quase Mas eu acredito Que o ano que vem Vai servir Porque como ela tá crescendo Ela tá espichando, né? Então Ela vai dar emagrecida ainda Vai emagrecer, ó Mas olha a lavagem dele Ele tá novo Paguei um real Tá, gente? Um real Um real nessa peça Olha isso aqui Isso aqui Se tu vai comprar na loja, cara Tu não sai de lá Pagando menos de Vinte e cinco Trinta reais Um shortinho assim, tá? Ele é muito novinho Comprei pra Isa Vou botar ali Comprei pra mim Continuando os meus garimpos Pra mim Eu comprei essa blusa aqui De linho, ó Rosa Olha que linda Ó Eu amei essa blusa, tá? Amei Amei, amei, amei Nessa cor Eu comprei por dois reais Ó Dessa marca E ela fica bem bonita No corpo, tá? E ela é fininha Mas ela é bem quentinha Assim, dá pra ver Que ela é bem quentinha, tá? Muito linda Comprei essa vermelha Comprei essa vermelha Que eu amei Gente, eu não dei nada Pra essa blusa na hora Assim, que eu, né? Peguei Mas no corpo Ela fica bonita, tá? Eu vou usar ela como cropped Eu gosto de usar Cropped assim, ó Pra usar com saia Assim, tá? Quando eu vou em festas Assim eu uso E como eu vou sair daqui a pouco Então eu já meio que me arrumei Aí assim, ó Que linda Vermelho Vermelho paixão Olha Tem manguinha Três quartos Que eu gosto bastante Ela tem esse corte V Que deixa bem bonito Aqui no busto Aí ela amarra aqui atrás Meninas E meninos Ó E ela fica compridinha, tá, gente? Na verdade Ela é compridinha O que que eu pensei Em usar essa blusa? Eu pensei em usá-la por dentro Assim, sabe? Porque Jogar ela pra dentro da saia No shortinho E usar ela tipo um Um Body, tá? Eu pensei assim Porque o corte dela Ela fica o busto muito bonito Deixa eu ver de que marca que ela é Essa aqui custou dois reais, tá? Aqui a etiqueta Não diz a marca ali, tá? Tá apagado Mas o tecido dela é maravilhoso, tá? O tecido dela é maravilhoso Não tem bolinha Ó Como vocês podem ver Não tem bolinha Impecável Comprei também Esse cardigan Olha esse aqui Ele ficou meio grande pra mim, tá, gente? Mas eu comprei Ele tem esse tecido aqui Que Ele tá cobra, ó Ele é um cardigan Ó Por dois reais, gente Deixa eu ver Se ele tem furos Esse aqui É difícil de tu ver Se ele tem furo ou não Deixa eu mostrar pra vocês No corpo No corpo Pensei em usar ele Com uma calça, olha Bem quentinha no verão, tá? Menina É só Ele é grande assim Mas tipo Ai, vai sair, né? Final de tarde Tá fresquinho Meio frio Meio frio Joga ele por cima E tá tudo certo Comprei também Naquele brechó Que eu fui Que tem um real Que tem a senhora lá Que eu fui com a Roberta Que eu mostrei os vestidos Aquele lindo Que tem na capa aí do vídeo Um vestido amarelinho Clarinho Eu comprei essa camisa Aqui Acho que vocês viram Quem assistiu esses vídeos Viu essa camisa aqui Gente, eu quase não trouxe Essa camisa, tá? Quase Mas daí eu pensei Nossa, ela é tão bonita Ela é preta Ela joga com qualquer Ela combina com tudo, né, gente? Tu não tá afim De te arrumar muito Se tu coloca essa camisa Aqui, uma calçadinha Se tu tá bem arrumada Ela tem essas estrelinhas Aqui, ó Na golinha, tá? Que dá um charme nela Atrás ela tem esses botões Também E eu gostei Porque a manga dela É uma manga Que não Ela é Aquelas morcegos Sei lá Como é que é o nome Que fala essa manga Só sei que ela fica Ela fica Acima assim do pulso Sabe? Olha Eu gostei bastante, gente Ela é bem bonita Aí tu fica assim, ó Ela fica mais curtinha, tá? Porque aqui ela é mais fofinha Aí eu posso Também Fazer dela Assim, ó Tá? Eu posso vestir ela Tanto amarradinha Assim Fazer um look amarradinho Eu posso colocar Uma regatinha branca Por baixo Eu posso Fazer vários lookzinhos Com ela Bem bacana, tá? A camisa tem esse poder, né? De transformação Assim Tu pega uma camisa E faz vários looks com ela Então eu tô apostando Muito em camisa Eu não era de De usar muita camisa Mas agora Eu tô começando A valorizar mais O item camisa, tá? Eu vou deixar É a última A melhor por último Comprei essa branquinha Aqui, gente Só que depois que eu vi Que ela tá amarelada, tá? Eu não sei se foi Meu cachorro Que mijou na minha roupa Ali Que eu botei no cesto Pode ser que ter sido Meu cachorro, tá? Que tem a perninha ali Mijado no meu cesto Pegado na blusa Eu pensei em comprar Essa aqui Olha Comprei essa aqui Porque eu gostei Desses strass aqui Gostei dessa cor aqui Dessa jogada aqui Tá? De cores Eu vou botar Mesmo suja, né? Que eu quero mostrar Pra vocês Eu pensei nessa camisa Gente Ela não vai ficar assim Ela não ficou folgada Em mim, tá? Ó Olha, eu tô com outra brusa Por baixo Ela não fecha Só que eu gostei Tanto dela Por ela ser branca Não sei Eu gostei tanto dela Que eu vou usar ela aberta, tá? Ela dobra a manga Até aqui em cima Ó Tu tem a opção De remangar bem ela, tá? Então olha que bonita Tu bota uma regatinha Por baixo Bota um Sei lá Qualquer blusinha Assim mais fininha Né? De linha Transparente Fininha Ó E faz um look Bem bacana também, tá? Também, gente Essa saia aqui Eu não sei como é que é o nome Desse tecido aqui Mas eu comprei Essa saia aqui, tá? Preta Ela é G Ó Ela estica Ela fica colada no corpo, tá? Só que se eu jogar Com uma camisa por cima Por exemplo Eu uso super de boa Ela não vai ficar marcando Ela marca o corpo Mas se tu jogar Algo mais longo que ela Então acho que vai ficar bonito Até aquele cardigan ali Fazer uma composição Mas fica bem bonito, tá? Pra me sair na noite também Que eu gosto, ó Posso de uma sainha preta, ó Comprei por R$2, tá? E eu vou mostrar a camisa Que eu postei lá no meu Instagram Se você não me segue no Instagram Segue lá Giza Costa da Dica Eu posto muita coisa antes lá Nesses stories lá Posto foto, tá? Então vai lá Me segue lá Dá essa moralzinha lá, tá? Eu postei essa camisa Que eu comprei As meninas ficaram loucas Eu quero, eu quero, eu quero A Michelle aí que gosta de Disney Aliás, já foi pra Disney Ela adorou, tá? Olha que linda Essa camisa Que eu comprei Na ala masculina Tá, gente? Então valorizem Quando vocês forem Nesse esperão A ala masculina Porque tem muita roupa bacana E que dá sim Pra ser usada Olha que linda Esse detalhe da Disney Tem a Minnie O Mickey O Pato Donald E o Plutus Acho que é Plutus, né, gente? Tá? Então ela é super bonita Já comecei gostando Eu olhei ela Eu nem tinha visto o desenho, tá, gente? Vocês vão ver no vídeo Eu vi essa lavagem clara aqui Eu já amei de cara Porque é uma camisa Que eu sempre quis ter, tá? Só que é super caro na loja Eu acho que custa em torno de 100 reais Dependendo Até mais, tá? Uma camisa dessa E quando eu vi esse detalhe Que eu pensei Meu Deus Eu preciso dessa camisa Aí eu comprei Então ela tá assim, ó Zero bala Tá impecável essa camisa E ela não é do Brasil, tá? A etiqueta dela, ó Tá? Ela é dos Estados Unidos Tamanho M Eu amei Deixa eu colocar pra vocês verem Dá pra fazer um lookzinho Bem despojado Assim, bem, sabe? Bem bacana com ela Olha que bonita Olha que linda essa camisa, gente Posso usar ela fechadinha Assim, né? Pra parecer os personagens Ou eu posso usá-la abertinha Com uma outra Segunda peça por baixo Uma primeira peça por baixo Posso usá-la como terceira, né? Como segunda, né, gente? Ó, gostei bastante, tá? Ela ficou um pouquinho grande em mim, gente Mas nada impede de eu usar ela, tá? Vou mostrar um outro item aqui Que eu comprei Que é uma bolsa, tá? Uma mochilinha Comprei agora No último brechó que eu fui Tá? Ó Que linda essa mochila Que eu achei Eu olhei assim de cara Eu já peguei Porque eu preciso Eu uso muito mochila, tá? Só que eu tava usando mochila escolar Tipo aquelas escolar, sabe? Esportiva, assim Pra usar de bicicleta Só que eu sempre quis ter Uma mochilinha mais bonitinha, né? Pra mim me sentir mais arrumadinha Eu gostei bastante, tá? Então eu peguei Paguei dois reais Dois reais Essa mochila Fala, onde é que tu compra Uma mochilinha dessa Nem que seja usada por dois reais Só aqui no sul Nos meus brechós Ela tem esse aqui, tá, gente? Mas nada que a gente não resolva Com uma canetinha, né? Num sapateiro Eu acho que uma canetinha Vou pegar uma canetinha E prestar dos meus cílios E vou pintar Atrás Ela tem esse bolsinho aqui, tá? Fica escondidinho aqui Tem esse bolso Esse puxador aqui Ele tá estragado, tá? Mas nada que a gente não coloque aqui Um... Um... Chaveirinho Não é chaveiro? É? Sei lá como é que é Não lembro agora Ó, a gente coloque aqui E não dê pra usar tranquilamente Aqui tá perfeito, ó Eu posso colocar um desse aqui Aqui, tá? Ó Ela é assim por dentro, ó Olha que lindinha, gente Ela é assim por dentro Ela tem esse bolso aqui Ela tem mais Essas duas repartições aqui Tá? Olha que linda Eu super amei E aqui do lado ainda Eu posso levar a garrafinha de água, né? Como eu ando de bicicleta Posso colocar uma garrafinha de água, ó Tá? Eu costumo... Sabe por que eu uso esses bolsinhos lá Das minhas mochilas? Pra botar lixo? Tipo assim Ah, vou no mercado Eu compro um chocolate Uma bala Alguma coisa Eu não quero jogar no chão Eu tô sem lixo Eu boto sempre do ladinho aqui Então às vezes meus cílios até brigam comigo Porque eu como as coisas na rua Daí eu boto o papelzinho na mochila E eles às vezes Eu tô pegando uma mochila perto deles E eles Mãe, e esse papel de chocolate aqui? Ah, tipo assim Eu esqueci de colocar fora Porque eu guardei o papel na mochila Daí meus cílios acham, né? Aí eles me puxam a orelha Porque eu como escondido Então, gente As comprinhas foram essas, tá? Aguardem Porque vai ter mais Como eu falei A Isadora levou alguns calçados Que eu comprei pra ela Levou roupinhas também lá pro pai dela Mas quando ela retornar Eu vou juntar com o que eu vou comprar Na quinta-feira agora, tá? Hoje é segunda-feira Vou gravar em tempo Vou postar em tempo real Esse vídeo pra vocês, tá? Hoje é quinta-feira Dia 23 É dia 23, eu acho que é Ou dia 24 Se você quer ver Esse período de carnaval, tá, gente? Então vocês já vão assistir esse vídeo E na quinta-feira Vai reabrir o brechó O feirão, tá? E eu vou lá Vou terminar de gravar pra vocês E também vou fazer mais comprinhas Que eu achar interessante pra mim, tá? Daí eu já mostro Eu faço outro vídeo Mostrando mais comprinhas, tá? Ah, e aguardem também Que vai ter um vídeo De comprinhas de atacado, tá? Que eu fui lá Comprei maquiagem Inclusive esse batom É de lá Comprei pó Maravilhoso Paguei quatro e pouco Vocês vão ver Vou mostrar a marca pra vocês Fiquei assim, ó Foi o pó que mais sentou assim Perfeito na minha pele, tá? Comprei Comprei várias coisinhas, tá? Gastei R$95,00 lá Então vocês vão ver No próximo vídeo aí, tá bom, gente? Então Um beijo Espero que vocês tenham gostado Por favor Se inscreve no meu canal Me dá essa moral, tá bom? Compartilha os meus vídeos de brechó, gente Vamos expandir aí Essa moda sustentável Esse consumo consciente, tá? E eu não sei agora Quanto eu gastei o total aqui Eu vou somar E eu deixo aí no vídeo pra vocês, tá bom? Um beijo Fiquem com Deus